E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Alessandro Marques da Locadora Rocha Games. Então, um problema bem comum que dá aqui no Playstation 4 é que você liga o videogame, ele dá o bip, acende a luz azulzinha e depois se desliga, beleza? Pelo menos aqui na Locadora esse problema é bem comum aparecer aqui quando está o tempo muito chuvoso, muito frio. Aí o Playstation 4 parece que esfria que acontecesse esse problema. Então, eu vou mostrar para vocês hoje aqui como eu faço para resolver este problema aqui nos Playstation 4 da Locadora Rocha Games, beleza? Ó, já tem aqui um do lado, mostra aí produção. Já tem um aqui do lado que eu acabei de resolver esse problema, ele está aqui esquentando, né? Está ligado aqui para me dar aquela esquentada para ficar funcionando normalmente. Agora eu vou fazer o procedimento neste Playstation 4 aqui, ó. Muito bem, ó. Basicamente é isso, você tem que esquentar o Playstation 4, né? Tem que dar aquela esquentada básica para poder a placa ficar ali, para funcionar normalmente. Eu uso aqui um secador de cabelo, viu? Um amigo meu aqui, ele usava o micro-ondas para poder esquentar o Playstation 4 dele. Não faça isso, viu? Porque pode danificar permanentemente o seu Playstation 4. Você pode perder o seu Playstation 4, é sério. Muito bem, eu vou mostrar aqui como é que eu faço o procedimento para esquentar aqui meus Playstation 4, para ele voltar a funcionar normalmente e ligar apenas com o Bip logo de primeira. Vou ligar aqui na tomada o secador. Beleza? Beleza? Deixa aqui. Aí, ó. Liga não. Em seguida, você tem que desligar da tomada, viu? Desliga da tomada. Para que ele não tenha nenhuma corrente elétrica aí na placa. Aí, ó. A parte de trás, viu? A parte da frente, você vai na parte de trás, que é a parte da placa, né? Você vai... É... Fazer esse procedimento aqui, ó. Você bota assim, ó. Mais ou menos um múltiplo 3 dentro do dispositivo 4. Fica fazendo esse movimento aqui, ó. Durante mais ou menos uns 2 a 3 minutos, até você perceber que a placa está mais ou menos ali um pouquinho quente. A partir de plástico, né? Ó. Fazendo esse movimento. Não precisa ficar muito perto para não chegar a derreter o plástico. Você fica assim, ó. Fazendo esse movimento aqui, ó. Certo? Você vai fazer isso durante 2 a 3 minutos, tá, galera? Até você botar a mão, perceber que o plástico do Playstation 4 está ali um pouquinho quente. Isso vai fazer com que tire a umidade aí que fica na placa. Claro que isso não acontece com todos os Playstation 4, tá? Mas eu tenho aqui dois que é certeza. Quando chove, o tempo fica muito frio, ele dá esse boneco aqui e aí acontece isso. Eu não sei por que que acontece isso, mas acontece. Muito bem. Vou mandar um corte aqui no vídeo para o vídeo não ficar muito longo. E vou voltar com o Playstation 4 ligando, tá? Pronto, galera. Já terminamos aqui de esquentar os nossos 3 minutinhos aqui que eu deixei. Esquentou na parte de baixo do Playstation, né? Com o secador. Secador de cabelo, viu? Eu esqueci de falar, não foi? Secador de cabelo. Eu vou ligar agora aqui na TV novamente. Ligar os cabos. Ligar a alimentação. Pronto. Ligar a TV aqui. A TV tá ligando. Quando ela procurar sinal aqui, eu vou ligar aqui o play, gente. Pronto, procurar o sinal. Agora. Deu para ouvir daí o bip? Será? Deu o bip, ó. Agora ligar. Olha, ó. Sinalzinho do play, de 4. Porque geralmente quando ele dá esse bip, ele não chega nem a dar a imagem da TV. Ele já dá o bip, em seguida. Tá, se desliga, né? É como se fosse a fonte de alimentação, a fonte do computador, né? Que ela detecta algum tipo de culto. E tipo, se desliga para poder não causar mais danos a placa do computador. Tá aí, ó. Agora aqui é só deixar esquentando ele aqui. Ela durou algum tempo aí. Uns 15 minutinhos pra ele ficar funcionando normalmente. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado a vocês. Se esse foi o problema de vocês aí, eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem botar aí nos comentários. Pra ver se ajudou vocês também. E até o próximo vídeo da Locadora Conja Games. Até a próxima dica da Locadora Conja Games. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo aí com o seu amigo se precisar, tá? Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.